Após as palavras do senador Adelmi Santana, concedo a palavra ao senador Papaléu Paz, por permuta com o senador Gilvan Borges. Senhor Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Senador Adelmi, por favor, solicito que V. Exª compareça à mesa dos trabalhos para complementar com uma assinatura um processo burocrático aqui, é verdade. Muito obrigado. Senhor Presidente, terminado o processo eleitoral de 2010, devemos agora nos debruçar sobre as preocupações para o desenvolvimento do Brasil para as próximas décadas. E a grande dor de cabeça está mesmo nos gargalos crônicos da infraestrutura que põem em risco a competitividade do país e nos indicadores sociais de saúde e educação que comprometem a nossa imagem internacional. Assim, para garantir o crescimento sustentável em um cenário de 10 anos, necessitaremos fazer um esforço gigantesco nesse período e investir ininterruptamente bilhões de reais em estradas, portos, aeroportos, ferrovias, hidrovias, energia, saúde, educação e saneamento básico. É bom não esquecer que falta muito em todos esses setores e o Brasil sempre aparece nas publicações de maneira vergonhosa. Na área social, por exemplo, a começar pela educação, os dados mais atualizados mostram que ainda estamos longe dos níveis alcançados por vários países da América Latina. Aliás, economicamente menos desenvolvidos que o nosso, como a Argentina, o Chile, Cuba, Costa Rica e Uruguai.